Amizade Que eu fiz A todos vou apresentar Porque uma amizade assim A NASA vai querer estudar Que me beija, me arranha, me xinga E senta no meu colo cheia de tesão Se tiver de shortinho saia O vestido me pede pra eu tirar Peça a peça mordendo seu corpo E eu todo prosa a lida Tá bom na sua rapa gostosa Que fica vermelha Porque ela Essa parte ainda é masoquista Amiga assim igual não há Amiga assim igual não há Deixa eu explicar Pra ver se vocês entendem Dessa minha amiga E sua amizade diferente Deixa eu explicar Pra quem não entende Que amizade assim é amizade Love your friend Se tiver de shortinho saia O vestido me pede pra eu tirar Peça a peça mordendo seu corpo E eu todo prosa a lida Trapo na sua rapa gostosa Que fica vermelha Porque ela E essa parte ainda é masoquista Amiga assim igual não há Deixa eu explicar Deixa eu explicar Pra ver se vocês entendem Dessa minha amiga E sua amizade diferente Deixa eu explicar Pra quem não entende Que amizade assim é amizade Amizade love your friend Amizade love your friend Ela bebe E ela se engajuda Ela se engajuda E ela se ensina É a ooh E ela se transagt O onde amor eu sei